Toma estadunidense, é pra você aprender geografia. Tá achando que a América é só seu país, otário? Boa secreto, eu e minha equipe que estávamos fazendo uma missão secundária, sempre me acontece. Pai, filho, por que você continua aí na casa da sua namorada se vocês já terminaram? Eu, ah, eu tô namorando a mãe dela agora. Pai, meu filho é um deus. Ei, meu patrão, quanto custa o stand? Cinco reais, meu nobre, três por dez a promoção. Rafael, mono, zed. Se todos lutássemos por um mundo melhor, poderíamos conseguir algo. Sim, eu durmo ouvindo barulhos de chuva.mp4. Como descobriu? Quando você está recebendo a ajuda do professor e ele começa a gritar com a classe, então você fica parado, sem jeito. É, ninguém sabe o que fazer nesse momento. Lógica da idade nos animes. 10 anos, 38 anos, 6.043 anos, 7.000 anos. Cara, não tem lógica alguma, mas beleza. Eu, não tomo banho desde o ano passado, haha. Parentes ouvindo eu falar isso no Natal. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Finalmente estamos a chance. Por favor, venha para a Kimmy. Agora não dá. Este cara falou mal de Jojo na internet, sem nem ter assistido a parte 2. Onde as crianças passam raiva, Fortnite. Onde os homens passam raiva. Meu tio indo perguntar das namoradinhas. Eu com a filha dele. Meu Deus. Homem de cabelo grande. É feio. Oi? Olha esse esmacho alfa aí. Tem interesse? Não, mas eu sei quem tem. Manda o contatinho, bebê. Polícia militar. Não precisa agredir não, véi. Criminosos de Gotham vendo Batman, às 7 da manhã, vindo espancar eles. Meu Deus. É a vingança. Luan Santana corta cabelo e dá o rabo no programa do Luciano Huck. Quem implantou o comunismo na Rússia? Neymar. Steve Pizza. Pico. Oga Oga Chaco. Quê? Tu apertou a mão que cocei o saco. Esses primitivos estão à frente do seu tempo. 80 reais. Nossa. Minha prima faz por 30. O bolo da prima. Meu Deus. Que creepy, cara. Que bizarro. Parkour. Parkour. Vou salvar a Angola dessa crise. Se o seu dia for uma bosta, essa imagem irá te reerguer. Bizarro. Minha mãe depois de achar a pasta no computador nomeada Fotos Antigas. Eu. Apaga. Querido usuário. Atualizamos nossa política de privacidade. Agora você não tem privacidade nenhuma. Rodinei e namorada. Vai te animar quando você estiver triste? O Rodinei vai. Ele tem TPM? Não. Já foi campeão dos Libertadores? Sim. É lindo? Sim. Sabe jogar futebol? Ué, por que a namorada sabe o Rodinei? Meu Deus. Pergunte qualquer coisa que não seja de língua portuguesa. Recomendo shampoo. Bom pra usar no cabelo. E o nosso nem vai te pegar, fi. Depois de anos preso, agora tem o Telecinese a Folf. Procurando aqui onde diz que plonar cartão é pecado. John. Mono e Aço. Eis que dá meia noite e começam os fogos. Humanos. Feliz ano novo. Cachorros. Jesus Cristo em ti confio. Hã. Papai, quem é esse? Ele é o nosso rei. Quem são todos os animais lá embaixo? Almoço. Eu comendo salada. Os pedreiros comendo pão com coca-cola. Sim, eles voltaram. Minha ex-mulher e meu filho vieram cobrar a pensão. Eu chegando na confraternização na escola. Trouxe uma bolanchinha. Claro, a Liga da Justiça vai pagar pelos danos. É, sei quem vai pagar. Onze e cinquenta e nove. Meia noite. Meia noite um. Acho que meu vizinho tá aprendendo a usar o Suzano. Eu só acho. Como assim eu tô muito grandinho pra ir no pula-pula, tia? Meu Deus, velho. O pior é que não devia ter idade no pula-pula. Melhor coisa do mundo. Guilherme. Mono Recarim. Já estraguei tudo. Em 2023 vai ser meu ano. Com certeza. Vai, pô. Pessoa desconhecida. Tenta invadir a casa. Gatos. Cachorros. A inteligência vem pelo go. Quanto mais você toma no go, mais inteligente você fica. Provérbio da filosofia leonina. Citação de amizade. Matheus Monobrand. Em um relacionamento sério com Ramon Mono Renécton. Pronto, já coloquei no fogo. E agora o que eu faço? Adoro a cebola. E agora? Vai pro inferno, Lucas. Você é bem corajoso pra um chinês. Eu sou coreano. É, é tudo a mesma coisa. E como você é fisicamente? Sou mais ou menos como o Thor. Como ela imagina. Como realmente é. Eu depois de segurar a bexiga por duas horas e meia e mijar por dois minutos sem parar. Nossa, eu me sinto tão bem. Que instrumento tocava corticobem e nirvana? Escopeta. Minha mãe, dá pra você parar de gastar dinheiro com besteira? Eu, cala a boca e abra a luz, por favor. Vida dota. Desemprego, depressão, pressão social, carência afetiva, cobranças à família, responsabilidade legal à distância dos amigos. Jovem completando 18 anos. Bando de puneteiro. Moni Açu, x1 lixo. Quem é Brandon Gustavo? Quem é Gustavo? Rebaixar os seus amigos para parecer engraçado. Se rebaixar para aumentar a moral dos seus bros. Mitologia grega, egípcia, celta, nórdica, etc. Fã de mitologia. Folclore brasileiro. Cuidado, cão carente. União Soviética. Estados Unidos. Japão no fim da segunda guerra. É muito bom já, Galzinha. Um dia todo usando Galzinha. Sofro preconceito por usar Galzinha. Um dia todo, cão carente. 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 Um dia todo, cão carente.